Até já combinei Eu não me apaixone, eu sismo E se um dia eu criar coragem Confessar o que eu já fiz Gastar a dois dedos no seu nariz Você se assustaria Juro por tudo que é sagrado Me esforçar e te entender perfeitamente Porque se fosse comigo Sem dúvidas eu fugiria Se eu te disser que eu largo as pessoas Sozinhas conversando Se na sua janela do WhatsApp Simplesmente aparecer um digitando Você acreditaria? Isso tudo é porque Eu meio que gosto de você E agora eu também Meio que um pouco odeio você Isso tudo é porque Eu meio que gosto de você Mas tudo é sincero E claro Sem porquê Até já combinei Me seguindo com o seu Pra ver se dava certo Não me apaixone, eu sismo Não me apaixone, eu sismo Não me apaixone, eu sismo Juro por tudo que é sagrado Me esforçar e te entender perfeitamente Porque se fosse comigo Sem dúvidas eu fugiria Se eu te disser que eu largo as pessoas Sozinhas conversando Se na sua janela do WhatsApp Simplesmente aparecer um digitando Você acreditaria? Não me apaixone, eu sismo Isso tudo é porque Eu meio que gosto de você E agora eu também Meio que um pouco odeio você Isso tudo é porque Eu meio que gosto de você Mas tudo é sincero E claro Sem porquê Sem porquê Oh, oh, oh Oh, oh, oh Legenda Adriana Zanotto